Olá, eu sou Maria Amélia e para poder falar um pouquinho para vocês sobre o curso avançado de fitoenergética não haveria um melhor local para expressá-lo, se não aqui na natureza. O que o curso passa para a gente é justamente toda essa simplicidade e essa grandiosidade. Cada vez que estou mais perto da natureza, é como se eu resgatasse a minha essência. E você poder se redescobrir, você poder se reconectar com quem você é, ajudar as pessoas ao seu redor através das ferramentas que esse curso nos proporciona é indescritível. Então, se vocês realmente estão buscando um caminho mais simples, porém muito prático, muito profundo, com resultados muito palpáveis, eu aconselho. Vem junto com a gente, vem integrar junto ao nosso grupo, à nossa comunidade que trabalha com a fitoenergia, que é isso aqui. É tão simples quanto esse momento. Bruno Gimenez, Patrícia Cândido, equipe da Luz da Serra, meu muito obrigado. E eu espero vocês que estão aí vendo esse vídeo, vem com a gente, vem somar junto com a gente. Vamos cada vez mais trazer, nos reconectar com o que nos envolve.